Vasco e São Paulo bateram de frente, vizinho que a pista livre e lançou Bismarck que pisou fundo, tá aí ó, o goleiro Gilmar raciou feio, o lance por baixo, agora você vai ver, você repara que o goleiro do São Paulo estava com o escapamento furado, Vasco 1 a 0, gol dele, Bismarck. São Paulo não é padroeiro dos pilotos, mas não deixa sua escuderia na mão não, na falta pela direita César desvia e faz 1 a 1 no tempo normal, César de cabecinha na bola, vamos agora aos pênaltis. Paulo Roberto bate pelo Vasco e Gilmar freia a bola, Gilmar, defende. Zé Theodoro bate pelo São Paulo e manda a bola, sabe onde? Lá em Interlagos. É a vez do São Paulo, Nelsinho bate e a Cássio rebate com o para-choque. E aí Célio desempata o grande prêmio na bandeirada final, Vasco 4, São Paulo 3. E Célio num dia que só deu carro, pensa que é avião, quer sair voando.